Essa música também, do meu CD? É pra quem acredita que existe amizade ainda. Existe amizade com essa área. Onde tudo bem? É pra quem acredita que existe amizade. E a minha vida bem perto do meu irmão. É pra quem acredita que existe amizade. Sem lugar que o mundo não só. O meu olhar me é feliz O que sempre tem o meu caminho a esperar Até que o meu caminho tem o seu O que sempre tem o meu olhar O que sempre tem o meu caminho a esperar O que sempre tem o meu caminho a esperar O que sempre tem o meu caminho a esperar O que sempre tem o meu caminho a esperar O que sempre tem o meu caminho a esperar O que sempre tem o meu caminho a esperar Música Música Eu sou a tua vida, eu tenho o meu mundo E se eu não me envergonhar Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto